Olá, seja bem-vindo à TV do Sindijus, trazendo notícias e informações do maior e melhor sindicato do país. Eu sou Kis Vasconcelos e no programa de hoje nós teremos a participação do Sindijus em um congresso internacional para enfrentamento do assédio e discriminação no serviço público. E mais, policiais judiciais irão prestar auxílio humanitário no Rio Grande do Sul. Ainda hoje, detalhes sobre a prestação de contas da diretoria do sindicato. Também teremos a atuação do Sindijus para auxiliar servidores no abatimento de despesas médicas de dependentes que faleceram. Tudo isso e muito mais aqui hoje na TV do Sindijus. E você sabia que no serviço público a prática de assédio moral é recorrente em 60% dos casos e pode durar mais de 3 anos? Esse comportamento afeta diretamente a saúde mental e física dos servidores. Por isso, na semana passada, o Sindijus se juntou ao Sinditamaraty em um evento para combater o assédio e a discriminação nas instituições públicas. O congresso tem uma programação variada e contou com a participação de especialistas nacionais e internacionais. Insinuações explícitas ou veladas, piadas e expressões de teor constrangedor, contato físico não desejado e chantagem para permanência ou promoção no cargo. Estas são algumas condutas que caracterizam o assédio e a discriminação. Essas práticas abusivas atingem as vítimas em todas as esferas da vida e acabam, por vezes, afastando-as precocemente do ambiente laboral. A gente sabe que um ambiente cheio de assédio, cheio de discriminação, gera um empobrecimento da saúde mental do servidor. Muitos problemas com muitos atestados, muita gente medicada. E para coibir práticas como essa, na administração pública, o SIN de Itamaraty reuniu especialistas, representantes sindicais e membros dos três poderes para discutir formas de combater o assédio e a discriminação no serviço público. É de suma importância nós começarmos a trabalhar formas e elementos no sentido de combate, principalmente no serviço público, onde ainda há necessidade de cada vez mais nós tratarmos dessa questão e implementarmos formas de combate. Durante o evento, foi apresentado o diagnóstico da pesquisa Protocolos Atos de Violência no Ministério das Relações Exteriores. O estudo revelou uma alta incidência de indicadores de adoecimento entre os servidores, incluindo ansiedade, distúrbios do sono, falta de energia e vitalidade. É preciso que a gente enfrente esse tema, porque um dos motivos pelos quais, durante esse tempo todo, o assédio moral tendo crescido cada vez mais é justamente pela omissão. E um dos papéis do Sindijus é trazer esse tema à tona, levar essa discussão para dentro dos tribunais, para dentro do Ministério Público, para que a gente possa, primeiro, conscientizar o servidor, conscientizar a servidora de que o assédio moral existe, não é? E para que a gente possa estar efetivamente fazendo esse enfrentamento no sentido de coibir e de inibir a ocorrência do assédio moral dentro do serviço público. O Congresso contou com a participação de diversas autoridades, parlamentares e representantes da sociedade civil organizada, que discutiram medidas de enfrentamento ao assédio nos três poderes. O objetivo é tornar o ambiente de trabalho para os servidores mais seguro e positivo. O que você vivencia no trabalho, você carrega para outras esferas da sua própria vida. Então, portanto, o trabalho tem que ser um local onde a gente se encontra. Não pode ser um local onde a gente perde os sonhos, perde a esperança, perde a felicidade. Então, a nossa expectativa é realmente elevar o debate e fazer com que os outros órgãos participem ainda mais e transformem isso em uma luta deles também, que é para o bem-estar do próprio serviço público. Vale destacar que o Sindijus tem participado de diversos fóruns para combater o assédio moral, sexual e a discriminação. A entidade acredita que, por meio da informação e capacitação, é possível mudar a cultura do machismo, racismo e preconceito dentro da administração pública. E cerca de 30 policiais judiciais serão deslocados para integrar uma missão de auxílio humanitário do Poder Judiciário no Rio Grande do Sul. Por duas semanas, eles permanecerão no Estado para auxiliar juízes em visitas e inspeções a unidades prisionais, abrigos e outras atividades. A proposta de apoio partiu do Departamento de Segurança Institucional do Poder Judiciário e conta com o apoio logístico do Sindijus. Uma equipe de policiais judiciais será enviada para as cidades gaúchas afetadas por uma das maiores tragédias climáticas da história. São pelo menos 30 agentes de polícia que serão deslocados para o Rio Grande do Sul. Esse é o papel da polícia judicial. Com toda a crise que passa o Rio Grande do Sul, é no Poder Judiciário que recaem as maiores demandas. O Poder Judiciário é o pilar de sustentação da sociedade nesses momentos mais dramáticos. Durante duas semanas, os agentes de polícia permanecerão no Estado para oferecer apoio aos juízes, realizando visitas e inspeções em unidades prisionais, socioeducativas, abrigos e em outras atividades em colaboração com diferentes forças de segurança. E de modo muito sensível, o nosso presidente, o ministro Roberto Barroso, ele aceitou essa iniciativa, aprovou essa iniciativa de que a polícia judicial fosse enviada ao Rio Grande do Sul para poder fortalecer a magistratura local no enfrentamento, principalmente, do combate à violência contra crianças, contra mulheres, um público naturalmente mais vulnerável. Numa iniciativa de defesa de direitos humanos, também o fortalecimento dos juízes responsáveis pela execução penal. Os policiais judiciais ainda oferecerão assistência aos servidores, colaboradores e terceirizados dos órgãos do Poder Judiciário, que estão sem local de trabalho devido à tragédia, e alguns até mesmo desabrigados. O Sindijus também cedeu apoio para garantir o sucesso nesta operação. O nosso papel é fortalecer o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul para que essa sociedade se reconstrua, para que a gente consiga passar por essa crise de uma maneira, talvez, menos grave possível. Em virtude das fortes chuvas que devastaram diversas cidades no Estado, algumas instalações do Poder Judiciário também foram atingidas, afetando diretamente o cotidiano do quadro funcional. E também, alguns servidores estão desabrigados, assim como milhares de pessoas nas cidades gaúchas. Cerca de 200 filiados participaram de Assembleia de Prestação de Contas do Sindijus, que aprovou por maioria absoluta as contas da atual diretoria. O evento foi transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do Sindicato, marcando a transparência em todo o processo. Os filiados do Sindijus aprovaram por maioria absoluta dos votos a prestação de contas referente ao período de janeiro a dezembro de 2023. A Assembleia ocorreu presencialmente na sede do Superior Tribunal de Justiça, com transmissão ao vivo para os filiados do Acre, Rondônia, Roraima e Tocantins. Foi feita a exposição de toda a prestação de contas mais detalhada, dos gastos e em que atividades foram feitas no ano de 2023. Como é de praxe, toda a documentação e balancetes e notas fiscais estavam aqui à disposição dos filiados em cada caixa. Então, como sempre, uma Assembleia transparente e participativa. Cerca de 200 servidores participaram da Assembleia presencialmente e através do canal do YouTube do Sindicato. Durante o evento, a diretoria atual do Sindijus destacou os avanços alcançados nos últimos anos, evidenciando a melhoria financeira e o notável crescimento patrimonial, incluindo a aquisição de novas salas e importantes reformas. Os números e os resultados são expressivos e impressionam. A gente conta hoje com uma sede moderna, compramos novas salas no ano de 2023, vamos ampliar essa estrutura. Estamos com obras no Cefis para a construção de mais três novos chalés, reforma da portaria do clube e várias outras melhorias. E foi demonstrada toda a evolução patrimonial e financeira do sindicato na prestação de contas apresentada. A aprovação das contas pela categoria reflete a confiança na direção do sindicato, mostrando que estão cada vez mais trilhando o caminho da transparência e gestão eficaz dos recursos da entidade. Um grande reconhecimento da categoria do trabalho que vem sendo feito pela gestão financeira do sindicato. E como a transparência é a marca dessa diretoria, na página do Sindicato, no menu principal, há uma aba intitulada Transparência. Nela é possível acessar todas as prestações de contas, contratos, editais e muito mais. E muitos servidores estão caindo na malha fina ao tentar deduzir do imposto de renda gastos de despesas médicas de dependentes que faleceram. Entenda se é possível declarar essas despesas e como fazer na hora de acertar as contas com o Leão. A servidora aposentada do Tribunal Superior do Trabalho foi pega de surpresa ao tentar declarar uma despesa médica do pai, que já é falecido, na declaração do imposto de renda. Ouvindo a terceiros, falou que eu poderia ir somar a minha despesa médica junto com a do meu pai. E foi o que eu fiz. Só que eu caí na malha fina. Como os planos de saúde em órgãos públicos geralmente exigem a coparticipação e as despesas médicas elevadas são parceladas ao longo dos anos no contra-cheque dos servidores, eles ficam impossibilitados de declarar essas despesas no imposto de renda quando o dependente falece. Após o falecimento do dependente, do contribuinte, no primeiro ano, a Receita Federal, você pode continuar deduzindo a despesa dele com as referentes à saúde, plantas de saúde, recibos médicos que ele teve. Após esse período, no segundo ano, pelo falecimento dele, ele não podendo ser mais dependente no imposto de renda, então não pode mais ser feita essa dedução. Mesmo que a pessoa que ele era vinculado continue pagando por vários anos, com a participação de plano de saúde, despesas que acabaram ficando hospitalares. De acordo com as regras atuais da Receita Federal, a relação de dependência termina com a morte de uma pessoa, impossibilitando a dedução de quaisquer despesas que surjam após o falecimento. Mas essa situação acaba gerando prejuízo para os servidores. É um valor que eu paguei. Se eu paguei, e é uma despesa médica, se eu paguei, eu acho que eu tenho esse direito. Embora atualmente não seja possível incluir tais despesas na declaração do imposto de renda, especialistas orientam sobre a melhor maneira de registrar esse tipo de gasto. Ele pode apenas, se ele quiser, apenas colocar como consultivo, apenas uma informação, é lá em pagamentos efetuados, e tem 99 outros, apenas mencionando que está pagando o imposto plano de saúde para o dependente já falecido ali, ficando uma dívida no período. O Sindijus já acionou a assessoria jurídica e parlamentar para estudar mecanismos para que os servidores, na situação em foco, não percam o direito de deduzir os valores do imposto de renda. E a TV do Sindijus vai ficando por aqui. Mas a gente volta na próxima segunda-feira, às 20 horas, com mais novidades para vocês. E você, gostou do nosso programa? Então, deixa o seu like, comenta, compartilha esse vídeo com algum amigo. É sempre bom saber o que você pensa sobre o nosso programa. Siga a gente também nas redes sociais para não perder nenhuma informação do seu sindicato. Agradeço a sua audiência e fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho